Música Salve família do canal Novo Funk TV Começando mais um dia do nosso projeto Revelação na Favela, certo rapaziada? Como eu falo pra vocês aqui É um projeto que vem revolucionando As oportunidades no mundo do funk, rapaziada É um projeto aí que MCs que já não tem mais esperança Que acham que não tem oportunidade Que tá difícil, que é difícil A Love Funk, Revelação na Favela Vem pra mostrar que não E que tem futuro sim, que tem esperança sim E o projeto tá aí pra isso, certo? Pra dar esperança pra aqueles MCs Que acham que a esperança foi embora Não, existe ainda E é só colocar a porta da Love Que acontece todo dia, de graça Você que tá assistindo que é MC Corre a grande chance de ser sorteado Cantar E se mandar bem, entrar pro estúdio Gravar uma música, um clipe E quem sabe também ser contratado E fazer parte da produtora Love Funk Igual o Jélio que tá aqui Igual o Mike que tá ali Certo, família? Então é isso, vambora Sem mais delongas Queria também agradecer aos nossos parceiros Sodier Doces, rapaziada Corre lá nessa gana da Sodier Manda mensagem pra eles Não custa nada agradecendo pelo que eles vêm fazendo Pelo projeto, certo? A Uber 93 E tá sempre deixando nossos MCs aí Com kit de roupa da hora Kit de roupa luta E a Floractive Que tá se preocupando com a nossa higienização Pra acontecer um belo projeto Tem que ter higienização Então por isso que a gente usa Floractive Certo, família? Tamo junto Se inscreve no canal A inscrição não é inscrito Se apoia no projeto Gosta do novo projeto Se inscreve no canal Não custa nada Tá assistindo o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like Ativa as notificações E vambora Vamos fazer a entrega dos números É nóis Então já era, família Então vocês puderam acompanhar aí Já fizeram a distribuição dos números, certo? Quero lembrar vocês Que o nosso segundo projeto de hoje Que a gente vai gravar aqui Vai ser um revelação Mandela Tá bom? Então vocês que cantam Mandela É só brotar agora Toda sexta-feira Vai ter o projeto Revelação Mandela Todas as sexta-feiras Agora Revelação Mandela Certo, família? Então é só brotar Que é o mesmo formato Música Clique de graça E também Podendo levar pra casa É o ganhador Essa sexta básica Esse kit de roupa da Olga Um álcool em gel Que a gente já tava usando aqui Que a gente usa pra caralho E quem sabe também Se a gente não for Aquela da Love Funk Mas é partida dos metralhos E vai Tal Né? Mandela E por aí vai Certo, família? Então vambora Certeada, boa tarde pra geral Aê Todo mundo já pegou o número Família, boa sorte pra geral Certo? Pra todos Hoje é sexta-feira Cinco sorteados E no cinco sorteados Sai dois ganhadores, certo? Vai fazer filtrar pro Dan Tá bom? Então vambora Quero lembrar que o segundo aqui Vai ser Mandela Então quem canta Mandela Pode participar do segundo projeto E é isso aí Pode começar o sorteio Vai dar salva de palma pro projeto Atenção na favela aí Vai dar Número 25 Vamos lá É a doa 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 Trinta e oito Trinta e oito É o primeiro Vamo bora Vamo bora Vamo bora Número Número treze Número setenta Vamo bora Vamo bora Vamo bora Número vinte Vou pedir ajuda Eu tenho a mão de universidade Vamo bora Vamo bora Que número Vamo bora Vamo bora Vamo bora Não eu O dez Âu do trinta Agora O dez Vamo bora Eu gosto de apostar Nunca saia isso aqui Número um Vamo bora Vamo bora Vamo bora Número doze! Dezesseis! Número sete! Número doze! Quarenta e quatro agora! Quarenta e quatro! Meia, sete! Dois! Quarenta e um! Cinquenta e três! Número quarenta e seis! Número quarenta e seis! Número meia, nove! Número meia, nove! Quarenta e cinco! É o vinte e cinco! Meia, oito! Meia, dois! Meia, dois! Meia, dois! Meia, quatro! Meia, quatro! Meia, dois! Meia, dois! Meia, quatro! Meia, dois! Meia, dois! Número quarenta e um! Meia, dois! Número quarenta e um! Meia, dois! É o último sorteado! Família, último sorteado! Meia, dois! Meia, dois! Meia, dois! Número 4 Número 66 Número 23 Número 5 Número 5 Número 5 Número 5 Número 30 Vou sortear mais dois Número 5 Número 50 Tinha que ter mais uma câmera ali Número 39 Sete sorteados, fechou? Vamos conhecer cada um deles, né? Hoje a energia tá positiva, hein? Vamos ver o que vai sair aí, tá bom? Então, família, já tô aqui com sete sorteados. Os que eu conheço, eu vou apresentar. Os que eu não conheço, vou deixar se apresentar pra vocês e pra galera toda aqui. MC? GL na voz, é ser MC, tia. Só GL na voz e ainda foi escolhido pelo MCGL, cachorro. O cara tem sorte, mano. Hoje existe GL na voz e o GL na voz. É GL na voz, seu? É GL na voz, seu? Caralho, que da hora, mano. Coisa não existindo em MCGL, sorteou GL na voz. Entendeu? Que quebrada que você veio, Paisão? Paraisópolis. Quebrada do Paraisópolis? Primeira vez aqui nos projetos? Não, eu já pensei. Mas é a primeira vez sorteado? É. Como você conheceu o projeto? Mano, eu tava vendo um Insta, tá ligado? Aí tinha uns caras lá que tava postando uns bagulhos de longe, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano, que da hora. Quando eu fui perceber que era um projeto que os MCGL envolveu, falei, mano, vamos dar sorte, tá ligado, mano? Com amor, até eu vi que vocês tavam fazendo no Insta, já até participei, cachorro. É, na época da pandemia e tal, que bagulho que tava mais sinistro, aí não dava pra gravar aqui na porta, aí a gente criou uma maneira de poder fazer um aralho pra todo mundo poder participar. Da hora, pra quanto tempo você tá no funk, mano? É, mano, eu tenho uns sete anos. Já gravou o outro em estúdio? Já, mano. Clipe? Não. Eu nunca gravei, não. Já gravei. Tem uns mandelão, mano. Eu pensei que eu ia sair primeiro, mas já não mandelão, mas aí eu mostrei, mano. Manda consciência, manda qualquer coisa. Boa sorte. Dá um passinho pro lado. Boa. MC? O LR. Qual quebrada? Qual quebrada? Será que agora vai? Agora vai, se Deus quiser. Boa sorte. É, nossa. E aí, Menor, MC? MC Indy. MC Indy. Qual quebrada que você veio? Vim lá da ilha com o MC Os Parceiros aí. Boa sorte, Menor. MC? MC Fumaça. MC Fumaça? MC Fumaça? Eu nunca vi no Youtube e tal. Mas você acompanha o Youtube e essas coisas assim. Tem que se inscrever lá no canal e tal, pô. Boa sorte. Foca aí, Menorzinho. Foi sorteado já a terceira vez, hein? Como que é o seu nome, MC? MC Brasil. Qual quebrada que você veio? Santa Terezinha. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Santa Terezinha. Da Rua 20 lá. Boa sorte, tá bom, Menor? Vai soltar a pura? Então já era isso aí, hein? MC Mateuzinho, João. Primeira vez? Primeira vez sorteado. Primeira vez? Primeira vez. Vim com os caras aí ali em Vincão. Você já vem participando? Vim em três meses. Primeira vez hoje. Ai, que da hora, hein, mano? E essa noite eu tava com uma ansiosão, mano. Acho que hoje é a hora, papo reto. Vai soltar a voz? Tá ligado? Faz quanto tempo já que você tá no funk? Ah, faz isso. Mano, eu canto o dedo de brilhete. Só rindo, mano, na hora, tá ligado? Aí os parceiros não me incentivavam aí. Faz a ver, fica pra cima. Aí eu meti baixo. Nunca gravou uma música no estúdio? Nunca. Mas sempre na distância dos parceiros fazendo vídeo, cara. Mas hoje é a primeira vez, né? Primeira vez. Boa sorte, tá, mano? É nóis. E pra finalizar nosso último sorteado, MC? MCS. Qual quebrada que você veio? Lá de São Jorge. Interlato. É. Como você conheceu o projeto? Ah, então, eu conheci na internet. Aí eu vim aqui alguns dias. O MC Pietro me filmou e eu consegui entrar dentro da Love Flag. Eu fui conhecido. Da hora. Vocês fizeram com o trampo lá já ou não? Aonde? Dent da Love? Não. Nenhum trampo? Não. Não, eu fiz. Produzi uma música. Produzi uma música. Da hora. Quanto tempo já que você tá na música? Já faz uns sete anos. Aí vem de uns dias. Um ponto. Mas na música eu fui uns dez anos já. É mesmo? Por causa que meu pai é cantor. Aí... É, eu não ia falar não. Eu sei. Mas não ia falar. Eu ia deixar ele falar. Mas seu pai é um grande músico, né? Paísão. Dodo Pichote, né mano? Uma satisfação. Uma boa satisfação. Eu já vim aqui vários dias. Já não consegui ser sorteado. Hoje logo o último. O coração tava como? É pra vocês verem, rapaziada. Entendeu? Que... Do lado de vocês aí também tem um filho de um grande músico aí. E tá aí pra participar do bagulho junto com vocês, tá ligado? Então o projeto é real, mano. O bagulho acontece. Ele não tá lá na porta pedindo oportunidade. Ele tá pra participar do bagulho junto com vocês. Então é um momento oportuno pra cada um de vocês, mano. É a oportunidade que vocês têm. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já ouviram o Pichote na vida. Ótimo! Entendeu? Então é uma boa satisfação, mano. Boa sorte, paizão. Obrigado. Solta a pura, tá bom? Vai deixar. Então é isso, família. Vamos ouvir agora cada um deles. Cheguei de bololotom-tom Porque eu sei que é bom E elas colam E o menor da hora Vai de chavar De quebra com passar Pra fazer um som Só mano da hora Já, já, já tem vete Pra mais gostar As mais belas posa Nos olhos vermelhos Eu sei que elas gostam Que a lente rubi Vem pra disfarçar Que é vir de garupa Mas menina Pra você ter uma proposta E pra sair subir Tem que aceitar Vamos cinco letras Tu e tu deveja Lode que chandão Prepara que hoje vai ser muito bom Vem tirando a roupa Mostrando a cor Borrando o batom Se tu tem talento Então mostra esse dom Se tu tem talento Então mostra esse dom Se tu tem talento Sabe por quê? Cheguei de bololotom-tom Porque eu sei que é bom E elas colam Eu vi de marola Vou de chavar De quebra com passar Pra fazer um som Só mano da hora Já, já, já tem vete Pra nós gostar Cheguei de bololotom-tom Porque eu sei que é bom E elas colam Eu vi de marola Vou de chavar De quebra com passar Pra fazer um som Só mano da hora Já, já, já tem vete Pra nós gostar E já, já, já tem vete Pra nós gostar E já, já, já tem vete Tá ligado E agora ficou fácil Você falar que me quer E comentar com as amiga Que quer ser minha mulher Mas não é bem assim Hoje quer ficar no meu pé Mas se lembra nas antigas Quando eu tava de a pé E se lembra do menor Que você nem dava atenção Feriu e me iludiu E roubou meu coração E agora chora e implora Vê que meu mundo deu volta Só porque eu brotei lá na favela Com a nova meiota No maior chave de quebra Que os recalcado posa Menos tiros atrás E as bandida gostar Na pista acelera E não liga pro votar Deixa barulho na banguela Na fuga de meiota Na favela acelera Entre becos e viela Na garupum rabetão Esquece que nós é favela Na pista acelera E não liga pros botar Deixa barulho na banguela Na fuga de meiota Dentro do mitiço bicho Quero ver se me pega Se é pra forgar Eu vou de vinte e um Dejeitei na marginal Claro que é ruim E hoje eu comemoro Porque hoje eu tô podendo Pra quem cuida da minha vida Eu tô pouco se fudendo Eu sou fumaça Satisfação Sou lá do Pombazo Na norte o irmão E os parceiro lá Dá uma quebrada Nessa foguete Toca os baldão Disposição Não ramela não O dom do toque É o dratação A viatura tenta ouvir Na bota Mas daqui é foguete Eles não pegam não Teste escadão De robozão Usou com bole Aqui não pega não Tinha milhão lá na minha Quebrada até o águia Passou mal então Debaixo do túnel Despeço o águia Se não despeço Só derruba na balha Sabe aqui nosso bonde Aqui não falha Tá ligado Na garagem do Miss Andrezinho Só tem foguetão Pega a visão O ABM A Cavazaqui A Bandit A Hornet A mil e cem Invade nos vale Não vai ter pra ninguém Dê tudo Meu bolso É só dólar Euro Nota de cem Nota de cem Nota de cem Baile de favela Pode crer que tá sussu Na bancada A rapaziada É só o esquide de bull A novinha pressionou Com os roncos do motor A Hornet Bombou A Cavazaqui Bombou A mil e cem Bombou A novinha pressionou Com os roncos do motor Minha mente é meu guia nessa louca vida E percebi que o mundão tá mudado Muitos se jogam pela emoção Os menores copam a pista pra ganhar o trocado Antigamente não era assim Molecada até jogava uma bola Corria à tarde e toda no campinho E no final o troféu era cópia Classe sofrida, mas foi divertida Olha o gueto chegando no topo Muitas vezes faltou até comida Mas sempre dava sorriso no rosto E o refrão é assim É que eu tô focada nos progresso Lá na frente eu te explico melhor Pra minha coroa uma goma quitada Porque na japa sou coisa pior Vi com sujo ou não entendi nada Aí tá, não é problema meu Falei que a minha estrela vai brindar Se não gostou vai reclamar com Deus Falei que a minha estrela vai brindar Deixa ela se soltar Deixa ela se sentir a lua Aqui eu tô de tralala E ela se amarrar na fuga E ela gosta de me ouvir Ela sabe que eu sou o PMC E um dia sonho alto Que nós nunca ia conseguir Mas eu nao vou mais chorar Agora eu vou sorrir Mas não vou mais chorar Agora eu vou sorrir Mas não vou mais chorar Agora eu vou sorrir Mas não vou mais chorar Agora eu vou sorrir Dentro da base no up Mostra a vela fé de palmentar o volume Segundo as intenções Pela alta vantagem Na intenção do seu cartome O olhar dela implorando pela sacanagem Mas se perguntar não assume Sabendo que é sucesso Que hoje dinheiro é o cheiro do nosso perfume O vacilão que nunca botou uma fé Hoje vem a gada e ele quer cobiçar Eu conheço bem a minha de fé Minha fechamento é fiel de fechar Antes nós só andava de a pé Hoje nós em Júlio da Vila Lançamos uma aeronave qualquer Menor de periferia Mentir a pé te deixe de sonhar Olha daí quem diria Antigamente queria cantar Hoje nós vive outra vida As coisas tem que mudar Agora tem que mudar Que a Lilica de um dia Os aliados que vem pra sorrar Que a Lilica de um dia Pra que a cura me venha se arriscar Que a Lilica de um dia Porque a favela cansou de chorar Bate palma aí rapaziada Finalizou mais um grande revelação na favela Olha a estrutura como ficou de hora pra ontem família A chuva chegou aqui nós montamos um bagulho rápido Certo rapaziada Então é o seguinte Família atenção de todos vocês rapidinho Vai ter o segundo projeto Quero lembrar que vai ser só do Mandela Tá bom? Mas segunda-feira tem mais projeto de revelação na favela Essa energia que a gente vive aqui é única Isso aqui não tem preço Certo rapaziada? Então espero ver todos vocês na segunda-feira de novo Nosso projeto de não fome só ontem Também não acaba amanhã Tá bom? E vambora Diretamente Isso aqui não tem mais E aí